O objetivo desse seminário foi criar um espaço para a gente discutir, para a gente pensar e dar visibilidade às pesquisas em animação. A gente tem muitos festivais que acontecem no país, localmente ou internacionalmente, mas são festivais, são eventos para dar visibilidade aos filmes. Eu acho que esse evento aqui em especial está reunindo um corpo de estudos e de experiências bem diversas que são muito úteis para os estudantes e para os pesquisadores que estão interessados em artes visuais, cinema e tudo que se relaciona com animação. É um primeiro momento onde a gente conversa, não só a pós-graduação, mas a graduação em si, dentro da Escola de Belas Artes. A gente abre o leque dessa comunicação entre a pós e a graduação, mas a gente também começa a trazer pessoas de fora para um momento onde a gente pode passar a reconhecer a importância da Escola de Belas Artes perante o cinema de animação, não só mineiro, como também nacional. Se você pega que nós temos hoje duas horas dentro da programação do AnimaMundo deste ano, isso é de extrema importância para a gente. A gente já tem uma história aí de três décadas. A gente forma mão de obra aqui, não só para a produção local, como para o eixo Rio-São Paulo, para pessoas que estão trabalhando no Nordeste e até internacionalmente. Eu estou com uma expectativa de que seja bem interessante e eu estou especialmente ansiosa para as palestras relacionadas à pesquisa em stop motion, que tem umas coisas bem interessantes e pioneiras aqui na faculdade. São conteúdos bem diversos, desde a origem do curso a como trabalhar numa era de Netflix. Então, assim, está bem grande a expectativa em relação a esse evento. Eu acho que é um campo muito vasto. A cada dia surgem novas possibilidades, novas tecnologias, novos campos de aplicação da animação, seja com a telefonia móvel, seja com produção para planetários, para divulgação científica. Ou seja, são campos ainda a serem explorados. Legenda Adriana Zanotto